E o Governo promete levar ao Parlamento uma nova proposta de lei da nacionalidade coerente com as aspirações da nossa diáspora pelo mundo. A garantia foi dada pelo Ministro de Estado, Fernando Elísio Freire, numa reunião que manteve com o embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde, que pediu uma atenção especial aos guineenses que vivem aqui no país. O Ministro anunciou que o Governo está disponível para abrir um período de legalização extraordinária de cidadãos estrangeiros residentes aqui em Cabo Verde. Amanhã o Presidente da Guiné-Bissau inicia uma visita a Cabo Verde e com certeza este será um assunto que estará em cima da mesa. Um encontro realizado na manhã desta quarta-feira na praia entre uma delegação governamental e uma delegação bisau guinense, chefiada pelo embaixador desse país irmão na praia, tendo na agenda a nova lei da nacionalidade, a lei dos estrangeiros e um novo período extraordinário de legalização dos imigrantes que se encontram em situação ilegal em Cabo Verde. Temáticas que vêm preocupando as comunidades estrangeiras residentes em Cabo Verde, a que não escapa a comunidade de Bissau guinense, cuja larga maioria vive em situação ilegal, segundo o diplomata guinense acreditado na praia. Quer o governo, os parlamentares, nesse caso a Assembleia Nacional de Cabo Verde Associado Civil, que façamos desta lei como uma causa da integração de imigrantes, porque as crianças que nascem cá não escolheram para nascerem aqui em Cabo Verde. Portanto, até atingirem a maioridade podem ficar sem qualquer que seja a documentação. É um pouco triste porque elas não escolheram este país, vieram aqui, nasceram aqui e entendem que são caboverdianos. Falamos na possibilidade de processo de regulação extraordinária dos imigrantes africanos e guinenses aqui residentes em Cabo Verde. Esperemos também que as associações e a sociedade civil, o Parlamento farão o mesmo. Nós sabemos que realmente Cabo Verde terá sempre essa sensibilidade. Ou não fosse Cabo Verde um país de imigrantes e agora também de imigrantes. Daí que o governo diz querer uma lei de nacionalidade coerente com as aspirações da nossa diáspora espalhada pelas sete partidas do mundo. O governo cabo-verdeno faz tudo para que haja uma política de integração de imigrantes coerente e que efetivamente lhes permita ter acesso a tudo o que um cabo-verdeno tem. E para conseguirem isso, são duas formas. Têm que estar de forma legal no nosso país e neste quadro que temos vindo a trabalhar. E essa coerência exige do governo cabo-verdeno aquilo que nós exigimos para os cabo-verdenos que escolheram viver no estrangeiro. Temos que ter capacidade e abertura de espírito para dar àqueles que escolheram viver no nosso país. E temos que ter isto consciente na nossa lei da nacionalidade, que sabemos que é uma lei que exige uma maioria reforçada, mas acredito que nesta questão em particular todos os cabo-verdenos estarão unidos para termos uma melhor lei possível. O governo espera levar essa proposta ao Parlamento ainda neste ano civil. Por outro lado, o Executivo mostra-se disponível para abrir um novo período extraordinário de legalização de cidadãos estrangeiros que se encontram em situação ilegal. Ainda está em aberto, não há uma decisão tomada, mas terá a possibilidade de se abrir aqui períodos extraordinários para a legalização, até tendo em conta o quadro pandémico em que vivemos, em que muitos perderam o seu emprego e que vão agora ter que retomar o seu trabalho. Têm que estar legal. Para estarem legal, têm que ter acesso ao emprego. Mas como perderam o emprego por causa da pandemia, então é preciso abrir um período em que é necessário conformar a documentação com o momento que estamos a viver.